Olá, sejam bem-vindos ao Intera Psico, eu sou a psicóloga Andressa e vim trazer pra vocês hoje mais um desafio da série dos desafios da psíquica. Pra você que ainda não conhece os nossos desafios, aqui eu vou deixar um link pra nossa playlist de desafios e você vai ter oportunidade de conhecer todos os outros. Bom, o desafio de hoje se chama, é hora de dar tchau. Como que funciona o desafio, tá? Geralmente esse eu costumo passar pros pacientes que estão em processo de luto, seja pela morte de alguém ou seja porque alguém por algum motivo precisou sair da vida da pessoa, tá? Como que funciona? A gente vai escrever uma carta, a gente claro não vai entregar essa carta, tá bom? Mas eu preciso depositar ali naquele papel todo o meu sentimento, tudo o que eu gostaria de ter dito pra pessoa e que por algum motivo eu não consegui, tá? Então vale tanto pra luto de alguém que morreu ou luto pra alguém que partiu da nossa vida, às vezes pelo fim de uma amizade, pelo fim de um relacionamento, enfim, pelo ponto final que você precisou colocar nisso. Aí você escreve então tudo, seja os sentimentos positivos, os sentimentos negativos, você vai colocar tudo nessa lista, tá? Nessa carta. Então assim, a carta pode ter uma página, mas também pode ter 10, 20, não tem uma regra pra isso, tá bom? A regra é deixar sair todo aquele sentimento que ficou guardado e que você não conseguiu expressar ou você não consegue falar pra ninguém sobre ele. Depois disso, você vai encontrar um objeto, pode ser um ursinho, pode ser uma foto da pessoa ou qualquer objeto que represente aquela pessoa, tá? Você vai procurar um ambiente neutro em que você não seja incomodado e que ninguém escute o que você vai dizer. Por quê? Você vai pegar a carta e vai ler como se fosse pra aquela pessoa. Então, aquele objeto que você pegou pra representar a pessoa, você vai ler a carta pra ele. É claro que assim, você não precisa gritar, mas eu gostaria que você fizesse com a voz saindo, sabe? O tom da voz saindo. Isso é muito importante, a gente precisa pôr pra fora, tá? Então não leia só em pensamento porque o efeito não é o mesmo. E depois disso, você pode queimar a carta, você pode enterrar a carta, aí fica a seu critério, né? Geralmente, os meus pacientes costumam queimar, tá bom? Pra ninguém ter acesso, pra não correr riscos. Então, esse é o desafio de hoje. Se você tá passando por um processo de luto, né? Pelo fim de alguma coisa, de algum ciclo com alguém, fica a dica pra você cumprir esse desafio e eu garanto que vai ajudar muito, tá bom? Então, pessoal, antes de você ir lá fazer o seu desafio, eu peço pra você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho pra receber as atualizações e deixar o seu like aqui no vídeo pra ajudar na divulgação, tá bom? Um grande beijo e até o próximo desafio da Psi!